Tenho que fazer aqui um registro da operação da Polícia Federal hoje em vários estados, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, para dar continuidade às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro do ano passado, que foi precedida por uma série de manifestações na frente dos quartéis em vários municípios do Brasil. Importante dizer que uma tentativa de golpe militar, que uma tentativa de ruptura da democracia, do Estado de Direito, não pode ficar impune, senão, deputado Pedro Oceano, vira bagunça no país. Quem quer ir lá destruir a série de um poder, vai, o outro quer ameaçar o Supremo Tribunal Federal, ameaça, joga uma bomba não sei aonde, fica por isso mesmo. Isso tem que ser investigado e os responsáveis têm que ser punidos, têm que ser punidos. Quem tentou, atentou contra a democracia no país, tem que responder por isso, de acordo com a Constituição e as leis desse país. Então, hoje nós amanhecemos assistindo, eu acho até que demorou um ano já, do 8 de janeiro, demorou demais, mas essas pessoas, inclusive militares de alta patente, vão ter que responder pelos seus atos. Interessante aqui que a Polícia Federal prendeu, hoje, Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel da Reserva do Exército, que foi citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão do Bolsonaro, as joias que foram vendidas e supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro. Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército, também foi preso o coronel do Exército, Bernardo Romão Correia Neto, alvo do quarto mandato, não foi detido porque está nos Estados Unidos. mais um fujão aqui, esse coronel do Exército, Bernardo. Além disso, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, general Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, general Augusto Heleno, olha aí o Augusto Heleno, ex-GSI, também o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do Bolsonaro. Anderson Torres, já conhecido por todos, né, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do presidente Bolsonaro. Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha. O general Estevam Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. E também, tercio, Arnold Tomás, ex-assessor de Bolsonaro, considerado um dos pilares do chamado gabinete do ódio. Vejam, senhores, nós tínhamos um gabinete do ódio em funcionamento. Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército, expulso após punições disciplinares. A Mauri Férez Saad, advogado citado na CPI dos atos golpistas, como mentor intelectual da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres. Lembram da minuta do golpe que eles queriam fazer acontecer. Foi essa minuta apreendida na casa do Anderson Torres.